E aí Então, cesta? Na cesta Eu sou o Escavador! Estou sempre embaixo, mas ninguém está acima de mim! Ele vai escapar! Faz o trampolim! Ah! Toninho! Oi! Ah, eu não sou quem você acha que sou. Vamos! Escavador! O Escavador escavou! Temos que pedir que o Escavador escavou! O Escavador escavou! O Escavador escavou! Parece que temos companhia. Ah, é só uma pedrinha nessa parte. Declaramos guerra ao mundo da superfície! Nunca vamos impedir! Vocês devem ter ficado embaixo da terra! ое de tudo! Certo! Aqui você está. O que você está fazendo? Jogando o lixo fora. Vamos ter que lutar como nos velhos tempos. Paul, eles estão se multiplicando? Vocês são muito bom na hora de comer. Eu não imaginei que ia fazer isso quando acordei hoje. Eu não imaginei que ia fazer isso quando acordei hoje. Eu não estou. Eu não creio. Eles estão procurando. Então, eu vou pegar você depois. Vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Oh, brilhante! Vamos precisar de mais desses blocos para construir alguma coisa, mas salvem o resto das pessoas antes. As pessoas antes. É, pode deixar. Bem-vindo, Roberto. Oh, estou bem. Obrigado. Foca em salvar o resto das pessoas. Os móveis são bem legais. Eu aposto que dá para usar os meus poderes para fazer alguma coisa com eles e salvar aquele motorista de caminho. Não vai ser tão legal quanto aquela volta que eu dei ali. E aí, aqueles ali são estranhos. Você deve conseguir pegar eles com seu campo de força. Boa ideia, pai. Você ainda está por aí? Ah, claro. De tipo receber uma massagem de sangue de carga. Eu acho que já peguei bastante. Vamos te tirar daí, senhor! Eu vou cair! Te pegamos! Essa é a última vez que eu faço uma entrega fora da área. Valeu por mim salvar. Achei que já era para mim. Cuidado! Mais capangas no escavador. Fracaxes da superfície! Esses caras estão irritando. E sujando meus super-trajos. Brincos! 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 Sujando meu superfície! Obrigada! Obrigado! Sai da nossa janela! Bom passeio aí! Gelado! Obrigado! Sou um super fã dos velhos tempos! Fique feliz, Andrew! Agora vá para algum lugar seguro! Bem! Pegamos bem junto! Muito bem, pessoal! Bem! Pegamos bem junto! Eu tô bem! Não! Ele tá quebrando! Deixa comigo! Fianças, a gente precisa entrar nessa maca e chegar na sala de morrugas. Estamos quase prontos. Só precisamos de mais um antes de construir. Oh! Eu pergunto! Lá em cima! É, mas não dá pra subir lá. Então vai ter que jogar um de nós, pai. Você tá bem aí? Ah! Ok, esse é o último. Estamos prontos. Vamos! Tchau, tchau. Tchau. Tá na hora de construir. Você consegue cuidar disso, pai? Você não se saiu muito bem montando aquela churrasqueira. Eu pego isso. Piquem atrás de mim. Ok. Hora do... Ele está indo para a prefeitura. Eles apareceram de novo. Essa é a nossa chance. Siga eles. Jéssica, Violeta. Estamos aqui, mãe. Estamos aqui, mãe. Vamos. A sala de máquinas é por aqui. Fiquem juntos de mim. Nada de se afastar. Todo mundo se prepara para passar tudo. Vou fazer uma porta. Vamos, rápido. Venham para cá. Vocês chegaram aqui? Peguem eles. Eu estou perdendo a paciência com esses caras. Uh-oh. O Lama foi fez aquela cara de raiva. O Lama foi fez aquela cara de raiva. Vamos jogar carvão aí, eu vou superaquecer o motor. Vocês acham que só crescem carvões? Na verdade, o carvão é um material vegetal pré-histórico. Pare de ficar me ensinando as coisas. Será que a gente consegue superaquecer o motor? Ok, vamos encontrar mais carvão para jogar lá dentro. Vamos levar esse carrinho para o elevador. Cuidado! Toda esse maquinário parece bem perigo! Vamos levar esse carrinho para o elevador. Violeta, temos que ligar esse levador. Pode deixar, mãe. Essa é a fonte de energia do elevador. Tenta criar um campo de força, Vi. Talvez isso faça ele se mexer. Tenta criar um campo de força. Não consigo correr rápido o bastante para carregá-lo. O grande flecha seria útil. Tem uma rampa ali, de onde eu posso jogar um de vocês. Agora jogue o cavão no motor para superaquecê-lo. Precisamos jogar aquele cavão no motor. Tem alguma coisa útil aí em cima para alterar a pista? Ok, pessoal. Espera aí. Está aquecendo. Vamos. Lembra! Lembra! Não está funcionando! Estamos quase sem tempo. Temos que puxar aquele espiador para baixo. E aí, lembra! Pai, a gente tá chegando na prefeitura. Não me esquenta, pai. Eles não são tão fortes. Não me esquenta, pai. Eu vou esticar para chegar naquela lava e depois vou tentar fechar aquele tanque respirador para baixo. Bella, me ajuda a subir ali. Eu pego aquilo. E aí dá para você subir até o respirador. Vamos lá. 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 É isso aí! Pai, aconteceu uma outra coisinha hoje. Com um garoto E a minha máscara Parados aí Agora azedou E a minha máscara Eu me sinto um palhaço A gente agiu errado Super-heróis são ilegais Sendo justo ou não, essa é a lei Não está interessado Em mudar essa lei? Ah! Eu adoro super-heróis Wilson Davor Me chame de Will E essa é a minha irmã, Evelyn E aí, super-heróis? Gostaria de perguntar Qual é o principal motivo De serem forçados a se esconder? Ignorância Percepção Se quisermos mudar a percepção Das pessoas sobre os super-heróis Precisamos que vocês Dividam as suas percepções Como isso é possível? Dividam as suas percepções Embutiremos mini-câmeras como essas Nos seus super-trajes Foi criada por mim Só precisamos dos melhores super-heróis Precisamos de vocês três Vamos! Me ajudem a trazer os super-heróis Bem-vistos outra vez Parece incrível Senhor Davor É maravilhoso Mas não precisa Imagina Isso aí é o mínimo Isso! E a nossa nova casa? Esse lugar é Incrível Eu não acredito Que o Davor está emprestando pra gente É, ele a comprou De um bilionário Com certeza É melhor que o hotel Dá pra todo mundo Se espelhar mais e Uma queda d'água Bota espaço nisso, pai É enorme, eu adorei A gente pode morar aqui? Por favor Ok, ok Vamos todos relaxar E nos sentir em casa Hum? Ha-ha! Uh! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?